Um homem foi preso pela polícia civil em Anápolis depois de descumprir medidas protetivas contra, em favor da mulher, em desfavor do vagabundo e ele não estava nem aí, ele ameaçava, ele entrava nos grupos de WhatsApp, ficava ameaçando a mulher. Diante dessa situação, a delegada da mulher, lá de Anápolis, representou pela prisão preventiva desse mala e ontem os policiais civis da especializada conseguiram colocar as mãos nele. Ele foi levado para a delegacia, preso e agora está à disposição da justiça. Foi para o presídio, vamos ver se lá de dentro do presídio ele vai conseguir mandar mensagem para alguém. O máximo que ele vai conseguir é ficar de carinha para a parede, porque peba, sem vergonha, que abusa, que agride, que ameaça a mulher, tem que ficar com a carinha na parede, porque são frouxos, né? Eles são muito bons, muito bons, né? Para ameaçar as mulheres, para colocar em risco a vida das mulheres, fazer essa papagaiada toda, porque a mulher, mais frágil, invariavelmente, não tem tanta defesa. Só que hoje em dia, mais uma vez, a mulher tem que procurar a polícia, fazer a ocorrência, porque nesse caso, descumpriu a medida protetiva, ameaçou a mulher, está em cana. A delegada pediu a prisão preventiva dele e a justiça concedeu. Agora o valentão, o machão, está na cadeia. Quero ver se lá dentro da cela, com 20 homens lá dentro, ele é macho. Não é, né, Nicole?